Pessoal, hoje a gente vai reagir a esse vídeo daqui, cara, que é basicamente um compilado de pessoas perdendo seus mapas hardcore aqui no Minecraft. E se você aí, né, não sabe o que é um mapa hardcore, é basicamente, mano, o mapa que se você morrer, tudo é deletado. Então, sei lá, você jogou um mês, dois anos, três anos, você morreu, perdeu tudo que você jogou durante todo esse tempo. Então já bora deixar o like, beleza? E esse vídeo eu vou deixar na descrição. Ah, então bora se inscrever nesse canal, que o negócio é importante, né? Então bora começar aqui o nosso vídeo, pessoal. Pessoal, deixa eu ver se tá na velocidade certa aqui o negócio. Tá, beleza, vamo lá. Não, amigo! Eu não sabia que tinha conversado. Eu pensei que era o cara do canal. O cara já perdeu. Tá, esse é outro cara aí, ó, ele tá jogando. Mentira, foi o Enderman. Tá, ele matou o Enderman. Mano, mano, não, 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 não. Galera, o cara matou o Enderman, aí ele foi comer, cara. Nossa, que vacilo. Ele foi comer, aí ele pegou o Enderpeel do Enderman que tava no chão e jogou. Mano, ele pegou o Enderpeel, velho. Tá, ele tá zerando o Minecraft. Esses dois aí, ó. Tá, ele foi empurrado e... Nossa, mano. Like and subscribe for the next five seconds or you will have one year of bad luck. Ih, ih. Não, já sou inscrito no canal do cara. Oi, go back. O cara vai... Um creepy ali, mano. You mother... Oh, f... What the f... Eita! Nossa... Melhor é vai. Oh, não. Oh, não. Nossa, mano. Que dó, que dó. Tem uma pessoa atrás dele ali, ó. Eu não sei se você olha pro jogo ou tem uma pessoa atrás dele. Go down, what about what's going on? Dude, just rise. I can't, it's too high up. No way! Ele se confundiu se tava descendo ou subindo? Não, você vai morrer afogado. Mentira, mano. O cara vai morrer assim. Quebra o bloco pra respirar. Mano, o cara não se morreu, mano. Escuta só. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, mano? Você queria bater no arongole sem querer, mano? Não, ele vai lutar com o arongole. Uh! Uh! Como é que tu vai morrer, amigão? Como é que tu vai morrer, amigão? Afogado não, né? Não! Como? Eu adoro quando os caras socam a mesa, mano. Ele não tem a... Ah, ele tem a Elytra. Mano, doi em mim. Doi em mim agora, velho. Cara, cara, cara. A Elytra tá ali, mano. Eu acho que ele se confundiu que ele tava usando a Elytra. Não é possível, mano. De novo. É de novo, cara, que socou a mesa. Ah, farm. Mano, amor. Não soca a mesa, não, cara. Pra bomba. Não soca a mesa, não, fô. Não soca... Ele socou devagar. É algo. Eu entendi? Eita, mano. Só... Eita, pela... Ha, ha, ha! Are you kidding me? Are you kidding me? Another totem... Another totem... Nossa! Mano! É isso que não sobe, mano. A snowball? É o mesmo cara que socou a mesa Três vezes. Oh, shit! Cara, eu não morreria nessa, não. De novo. Mais uma cabeça, de novo. Mais uma cabeça, de novo. Mais uma cabeça, de novo, amigão. Mano. Really? Tua cabeça, vai. Só mais uma, só mais uma. I'm excited now. Tá, ele já quebrou a armadilha da pirâmide. A progressão has been made. Como que esse cara vai morrer, velho? Nick Mert. Oh! Daquê de... Mano, olha quantos caras gritam, mano. Mano, até bata isso aí, cara. Isso, boa, boa. Mano, tem uma parede, velho. Por que ele tá nessa, mano? Para de não estar com esse... Não, esse mereceu. Esse mereceu, mano. Como é que o cara riscata tanto no survival, cara? Se queremos guerra, guerra daremos, mano. Que textura é essa, mano? Vou levar. Um regalito. De mi parte. Nem ele aguentou. Nem ele... Mano, que por... Nada, viu? Não, amigo. Atatá. O que? Atatá, mano, que fofinha perfeito. Eu tenho com esse menino. Atatá, ó. Meu ovo. Atatá. 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 Eita. Oh. Janet? Espera um segundo. Atatá. Bem, por que... Foi na noite, por que... Atatá. Que cheio desse da hora, mano. Ele tá usando. Último parkour do Ned. Mano, cuidado, velho. Isso já aconteceu comigo. O Ned deixou de... Mano, tem que tomar cuidado do Ned, velho. É muito buraco, mano. Não. Mano, isso foi fácil. Achei. Sim, isso é difícil. É aí, mano. Trio... Tu tem bloco, tu tem... Bloco, velho. Usa bloco, mano. Usa bloco. Se tampa, velho. Fuge. Ela fica gritando. Ele tá batendo no esqueleto com um pedaço de carne, mano. Usa bloco, mano. Peraí, peraí. Mano, tem um Creeper voando ali, ó. Peraí. Olha isso. Nossa, agora eu entendi. Pessoal, escuta o barulhinho. O esqueleto atirou. E quando ele atira, dá pra ouvir o barulho do Creeper. Então o esqueleto acertou o Creeper. E o Creeper caiu nele. Escuta só. Mano, que azar é esse, velho. Eita, já era, já era. Já era. Cala a boca, cala a boca. Ele falou, cala a boca. Mano, como é que tu vai morrer? Com um balde de água na mão, cara. Mas as pessoas pensam que é um sucesso de Deus. O sucesso de Deus. O Hardbot está mantendo esse bucho por muito tempo. Sim, claro. É como... Tá, tá. Pelo menos ele não caiu na lava. Que é o que eu pensei que ia acontecer. Mano, mentira. De novo, de novo. É de novo o cara do... Do socão. E tá... Mano, tá o cara atrás dele de novo, velho. Eita, se tampa, mano. Se tampa, mano. Mano, eu adoro. Velho, o socão que ele dá. Isso é muito bom, mano. Ele fica muito bolado na cara dele. Mano, a cara do dele, mano. De bolado. Tá perigoso. Tem que ver esse aqui, mas eu avim, mano. Ah, muito bom. Mano, como é que é essa a meza a gueta. Ah, mano. Ah, velho. O que? Não! Nossa, mano. Ah, nós fomos glitchados no mundo, cara. Ah, come on. Não, mano. Isso é suco. De novo, mano. Mano, eu tenho que achar o stream desse cara. Eu virei um fã. Eu virei muito fã desse cara, mano. Depois, quando acabar esse vídeo, eu tenho que procurar o nome dele. Que da hora, mano. Eu não quero muito filmar a live dele, velho. Não. Não, você... O menos esse cara deve ter quebrado em cinco meses já, pessoal. Não é possível. Que terrível speedrun. Eu apologize to you guys and Twitch, Slick Daddy. Oh, meu Deus! Encontrou uma aranha, um esqueleto. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Estou fãs morto, cara! Ah, não era que ele ia bater na mesa, mano. A melhor parte. Não, não. Nossa, mano! Fã, fã, eu estou morto. Eu estou morto. Eu vou morrer. Você pode entrar? Por que Deus, isso foi perto. Ele está me atingindo. Topa isso aí, velho. Tenta sair por aí, não, velho. Faz isso não, mano. Ah, os caras também são muito burros. Os caras são muito burros. O que é o inimigo? Tá, 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 tá. De novo. Tá, tá, tá. Oh, vixinha, mano. I got hit so hard. Não. Não. Oh, não. Eu estou muito fã, diga. Diga? Oh, meu Deus! Eita! Oh, meu Deus! Olá! Mano, pô, eu alego aqui. Ah, eu fui o Rip. Bistou, é o Rip? Já. Lol. Ei, eu tenho um prédio. Eu tenho que virar 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 um prédio. Tudo, mano. Eu acho que foi esse aqui, né? Peraí, qual o nick dele quando ele morre, mano? Opa, peraí, eu vi aqui o nome dele aqui. Peraí, peraí. Overdizzy? Ah, Sixter, Sixter. Beleza, galera. Eu vou seguir esse cara onde der. Mas, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Cara, se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Foi isso. Isso aqui foi muito legal de gravar, mano. Lembro do passado, só consigo me orgulhar. Tanta alegria, não consigo controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os limites, use a imaginação. Aprende que nada é impossível nessa vida. Se está dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos.